Olá, sou Mariselma, técnica em campo do projeto Bahia Produtiva pela Unicax Bahia. Na videoaula de hoje, iremos fazer um bife de casca de banana ao molho. Para essa receita, iremos utilizar 5 cascas de banana, meia xícara de água, meia cebola picada, meio pimentão picado, duas colheres de azeite, água de meio limão, uma xícara de molho de tomate, meia colher de tempero a gosto, tempero seco desejado, e meio tomate picado. Para iniciar a receita do bife de casca de banana ao molho, iremos pegar as 4 cascas de banana, lavar em água corrente, após lavar essas cascas de banana, iremos colocar em uma panela para ferver por aproximadamente 5 minutos. A gente vai deixar as cascas de banana ferver por 5 minutos para que elas amoleçam. Então, dando continuidade ao bife de carne, de casca de banana, feito com casca de banana, vamos cortar essa casca de banana em pequenas tiras. Essa casca de banana, ela foi lavada e fervida por 5 minutos. Então, a gente escorreu, agora ela vai estar sendo cortada em tiras, pequenas tiras. Aqui a gente tem 4 cascas de bananas. Vai cortando, colocando no recipiente. O processo do cozimento por 5 minutos é super importante, porque ela vai amolecer essa carne da casca de banana. Então, é essencial esse cozimento. Cortando tiras, pequenas tiras. Lembrando que é sempre ideal higienizar as mãos antes de fazer qualquer alimento na cozinha. A gente tem que fazer essa higienização das mãos. Aqui a gente já higienizou as mãos, que está fazendo esse processo do corte da casca de banana cozida. É a banana da prata. Corta em tiras. Após cortar essas cascas de banana cozidas em tiras, eu vou cortar essas cascas de banana cozidas em tiras. Após cortar essas cascas de banana cozidas em tiras, a gente vai colocar a água do meio limão. Ó, deixar elas aqui na água do meio limão por alguns minutos. É o tempo que vamos preparar para ter mais temperos. Então, vamos pegar as duas colheres de azeite. Vamos dourar a meia cebola picada. Vamos dourar o azeite. Em seguida. Vamos adicionar o pimentão picado. Meia cebola picada. Meia cebola picada. Meia cebola picada. E aí, vamos mexeando esse pepeiro. em seguida. Em seguida, coloca a carne, a casca da banana que foi cortada em pequenas tiras. Coloca essa carne. Aqui, após a gente ter refogado os temperos, colocado a carne de casca de banana, cortada em tira, a gente acrescenta o sal a gosto, eu coloquei aqui meia colher de tempero pronto, que é alho, cominho, mistura, para que incorpore os demais ingredientes. Já começa a subir o cheiro agradável, agora a gente vai colocar a uma xícara de molho de tomate, misturar com os demais, incorpora, meia xícara de água, agora a gente deixa cozinhar por mais 10 minutos. Então, pessoal, após tirarmos da panela, colocamos a carne de banana ensopada, né? A carne de banana ensopada, a gente colocou aqui na vasilha. Essa quantidade da receita que fizemos dá para, em média, 5 pessoas, uma porção para o almoço, para 5 pessoas, muito deliciosa, totalmente natural. A gente colocou aqui no prato. Pode ser servido com arroz, uma saladinha, uma farofa. É muito nutritiva. Espero que gostem. E é uma maneira de você estar fazendo uma comida alternativa, né? E diferenciada em sua casa. Desde já agradecemos. E a Unicapes Bahia continua junto, fortalecendo a agricultura familiar. E a Unicapes Bahia.